Nos piores dias O que me conforta É saber que tenho Onde me esconder Nos piores dias O que me conforta É saber que tenho Onde me esconder Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu refúgio e fortaleza Levante suas mãos e declare isso, vai Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu refúgio e fortaleza Confiarei Deus não vai deixar que o inimigo roube a minha paz Ele é o refúgio e fortaleza O que eu não posso Ele faz A minha casa, a minha família estão guardados Eu declaro que nem o mal prevalecerá O Senhor sustentará os meus passos Pra eu não tropeçar E dará ordem aos Seus anjos Para me guardar Eu não vou temer Vou confiar Pelo Deus que guarda Minha casa Debaixo de Suas asas Não importa os dias de guerra Quando eu tenho pra onde voltar A Tua presença É o meu lar A Tua presença Não importa os dias de guerra Quando eu tenho pra onde voltar A Tua presença É o meu lar A Tua presença Deus não vai deixar que o inimigo roube a minha paz Ele é o refúgio e fortaleza O que eu não posso Ele faz A minha casa, a minha família estão guardados Eu declaro que nem o mal prevalecerá O Senhor sustentará os meus passos E dará ordem aos Seus anjos E dará ordem aos Seus anjos Para me guardar Eu não vou temer Vou confiar A хai O Senhor sustentará os meus passos Que o Deus me guarda Oh, 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 oh Oh, 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 oh Debaixo de Sua casa Ele guarda Oh, 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 oh Ele guarda Ele guarda Ele guarda Minha casa Debaixo de suas asas Debaixo de suas asas